Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser o pior estrago Ai gente, eu tenho a honra de chamar pra cantar comigo Chega pra cá meu parceiro, minha pinada Deixa comigo Ajuda eu aqui, me chama a tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser o pior estrago Tamo junto, seu Rodrigues